A atualização do Marco Legal Estadual de Inovação foi debatida nesta terça-feira na Alerj com representantes da sociedade civil organizada e universidades. O objetivo foi retomar a discussão sobre o projeto para que até o fim do ano o Estado possa ter a sua lei de inovação. Promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, o encontro recolheu sugestões para aperfeiçoar o PL nº 278 de 2019, que moderniza a legislação. O deputado Valdeque Carneiro destacou que esse é um momento estratégico para o Estado estruturar suas diretrizes de tecnologia e inovação e instituir uma política de longo prazo para o setor. Eu considero que nós estamos tratando de um tema absolutamente central para o Estado que enfrenta, não é, professor Mauro Osório? Uma crise econômica persistente, que vai atravessar um ciclo longo de recuperação fiscal e que precisa ter a capacidade de, nessa travessia de 9, 10 anos, formular e começar a implementar esse projeto estratégico de desenvolvimento. Então, eu considero que nós estejamos aqui discutindo, estamos aqui discutindo o cerne, o eixo estruturante mesmo da agenda do Rio de Janeiro para o próximo período. O autor do projeto e atualmente secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, pontuou as alterações principais e destacou que é importante analisar também o projeto do governo e avançar em um texto comum. Acompanhando os dois textos, a gente vê que tem muita convergência, né? É importante, eu acho, o debate aqui para a gente avançar e tentar encontrar um texto comum. É uma coisa que eu trabalho, como eu disse, desde que eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, então ficaria feliz de a gente conseguir na CCJ encontrar um texto. Acho que não tem vício de iniciativa, não encontro isso como meu antecessor, não vejo, acho que a gente pode construir isso na CCJ. Para Celso Panceira, diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o Rio de Janeiro precisa diversificar sua economia em sintonia com a revolução tecnológica. Segundo ele, a legislação precisa estabelecer pontos fundamentais para isso, como um Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, estratégia, distribuição de recursos e encomendas tecnológicas, além de um fundo estadual para o setor. Por que é importante que a lei, que o fundo seja financeiro? Porque quando acaba o ano, o recurso está depositado numa agência, numa instituição financeira, aplicado, rendendo juros, e ele não vira restos a pagar. Porque os projetos são de médio e longo prazo. Então você não esgota um edital nunca naquele ano. Aí obriga o gestor a gastar mal o dinheiro do fundo, do FATEC. É importante também alterar o caráter contábil do FATEC, transformando ele num fundo contábil e financeiro, como é o FNDCT a partir da lei complementar nº 177. O reitor da Universidade Estadual do Norte, Fluminense, levantou ainda a importância da autonomia das universidades. Segundo ele, as universidades estaduais estão em desvantagem em relação às outras, e sem segurança jurídica para interagir com as empresas. As universidades, elas precisam da aprovação, logicamente, dessa PL, para poder incentivar o nosso trabalho, a nossa interação com as empresas, mas, evidentemente, o que mantém a universidade e o que vai manter o futuro da nossa instituição é o dinheiro público, e o governo realmente investindo na universidade para que essas coisas aconteçam. Dentro dessa segurança jurídica, é importante a gente tratar o assunto da autonomia das universidades até do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro. De acordo com o diretor de tecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, também é interessante acrescentar à nova legislação os dispositivos do marco legal das startups, e incluir o conceito de inovação social. Ele também sugeriu que os repasses por duodécimos à Faperge também sejam incorporados à lei. Não é raro, no passado recente, que esses recursos dos 2% sejam, na 25ª hora do ano, sejam liberados para a Faperge, aí não há tempo para fazer um gasto de qualidade, termina caindo em restos a pagar, termina não sendo gasto, ou termina sendo usado um outro artifício para fingir que os recursos foram, de fato, aplicados. Então, é uma boa prática que o governo estadual, nesse momento, está adotando, e minha sugestão é que isso seja consagrado na lei. A subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, Geisa Rocha, lembrou que a história do fórum está muito ligada ao desenvolvimento da inovação no Estado. Através da parceria com várias instituições, foi possível aprovar a lei em vigor. A inovação é fundamental e ela é, de fato, o motopropulsor do desenvolvimento do Estado, da retomada do desenvolvimento do Estado no Rio de Janeiro, em outros patamares que a gente tem total capacidade de fazer acontecer. Então, dito isso, todos os passos que forem dados, a gente vai estar junto e podendo contribuir aí, trazendo sempre toda a sociedade civil organizada e as universidades para participarem desse processo.